Loja do Tecnodia, cursos e produtos para Youtubers. Este vídeo é um oferecimento de Pichao Informática, Avermedia e Nova Era Games, jogos em mídia digital. Link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao TecNews. E o dono de uma equipe chinesa de League of Legends bateu a sua Ferrari, que custa mais de 1 milhão de dólares. Isso nos Estados Unidos, no caso esse cara mora na China, então por lá uma Ferrari dessa custa até 4 vezes mais. A Ferrari que ele bateu é o modelo LaFerrari, que é um modelo muito exclusivo. Claro que o dinheiro que ele ganha não vem só do time de League of Legends, mas vem também da sua empresa de investimentos e do time de basquete que ele tem por lá. Mas, segundo informações, a maior paixão desse cara é o eSports e ele investe muito dinheiro no seu time de League of Legends. Por sorte, não aconteceu nada com o cara, mas a Ferrari ficou bem destruída. E recentemente o game Silent Hills foi cancelado e com isso a demo que tinha na PSN, o PT, foi retirado do ar. E muita gente se aproveitou a situação e começou a vender unidades do PS4 com preços exorbitantes na internet. No Ebay tinha uma versão lá do PS4 com o PT instalado e outros games por mais ou menos 1.500 libras. Isso dá muito dinheiro em reais. Mas aqui no Brasil o pessoal tá se aproveitando também. No site OLX estão vendendo o PS4 com a versão do PT instalado e tá custando mais ou menos 6.200 reais. Tem outros anúncios também, tem um cara vendendo por 3.000 e outro por 2.200 reais. Agora a questão é se alguém realmente vai comprar isso. Bom, esse foi o Tech News, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News. Tá rolando uma super promoção na loja do Tech no dia. São 3 produtos pelo preço de 1 e esse pacote é perfeito pra quem tá começando um canal no YouTube ou pra quem já tem um canal e quer melhorar esse canal. Clica aí no link da descrição e aproveite essa promoção.